Música Boa noite Ou bom fim de tarde, né? Quando eu peguei esse tema, fiquei logo feliz O tema é amar a si e ao próximo Falei, pô, não podia ter coisa melhor E aí trabalhar nesse tema, ele é muito mais sentimento do que razão Então o tempo todo, quanto mais eu lia, quanto mais eu olhava, mais eu me emocionava O amor é emoção Bom, e aí a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo Que fala do amor ao próximo E fala do amar também o vosso inimigo E aí lá vai eu viajando nesse tema E eu vou ficar em pé que eu não consigo ficar sentada O bicho formigueiro E é uma alegria grande, é uma alegria grande trabalhar nessa casa, trabalho com muito amor É uma alegria grande estar aqui com vocês hoje, nesse dia atípico, como disse Zezé É um dia, é um feriado, muita gente viajando E nós aqui com muito amor, eu tenho certeza que quem está aqui está com muito amor Amor a si mesmo, amor ao outro Tem uma razão muito forte para estar aqui E isso é um motivo que me incentivou ainda mais a trabalhar esse tema E aí hoje, no final da manhã, eu ganhei de presente de uma amiga que tem muito amor para todo mundo Aquele trecho da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios Que diz assim E eu copiei para não me perder, para não prejudicar vocês Que diz assim Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Quer ver como isso vai ficar melhor? Rodrigo, bote aquela musiquinha só, levezinha, instrumental Que todo mundo conhece Mas como eu disse aqui no começo Esse tema, amor Ele pede que a gente muito mais sinta do que racionalize Então eu quero que vocês sintam comigo Essa carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei como o metal que soa Como o sino que retine Ainda que eu possua o dom das profecias E saiba todas as ciências e os mistérios Ainda que eu tenha toda a fé capaz de transportar montanhas Se eu não tiver amor Eu nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens Para sustento dos pobres E ainda que o meu corpo se queime Se eu não tiver amor Nada disso me servirá O amor é paciente É bondoso Não se vangloria Não se enobrece Não se ensoberbece Não tem sorbeio erbar Não busca seus próprios interesses Não se irrita Não suspeita mal O amor não terá fim As profecias sim E Paulo segue dizendo Ele homem Como eu sou mulher Eu transformei Quando eu era menina Pensava como menina Mas agora mulher Me despojei dos atributos de menina Porque agora vemos Deus Como por um espelho Um enigma Mas está a chegar o momento Em que veremos face a face Agora conheço em parte Mas logo conhecerei plenamente Assim como ele a mim Me conhece Permanece agora a fé A esperança E o amor Mas dos três Sem dúvidas O mais importante É o amor O mais importante É o amor E aí O que é o amor? E a gente acha Que pode ser uma coisa Muito complexa É difícil amar? É difícil amar? Quem é gente boa No conceito da gente É fácil E quem a gente Não conceitua Como gente boa É difícil Né? Será? E as situações Porque a gente Não ama só as pessoas A gente ama A nossa condição de vida As situações Que a gente vive E também O contrário disso A gente Não gosta De determinadas Situações Da gente Determinadas Condições Do espírito A gente Às vezes Não gosta Mas para mim O conceito De amor É muito simples Isso é uma coisa Que eu venho Trabalhando Há um tempo Eu entendo o amor Como uma coisa Muito simples Eu sei que existe Um amor muito sublime E condicional Que eu ainda não alcancei Mas se eu não começar Do simples Como é que eu vou chegar lá Então para mim É simples E é fácil É acessível Não é difícil Se a gente for buscar O que é amor No dicionário Amor é gostar muito De amar É gostar muito De querer bem Simples assim É simples E aí a gente tem também O amor No sentido De um desvelo De um cuidado De uma atenção De um carinho Portanto para mim Amor é muito simples Amor é muito simples E aí Lá aqui No evangelho Segundo o espiritismo Na parte que fala Da lei de amor Allan Kardec Traz para a gente Uma mensagem Do espírito Lázaro Que diz assim Na sua origem O homem Possui instintos Mais avançado E comprometido Possui sensações Mais instruído E purificado Possui sentimentos E agora é que vem No ponto mais delicado E evoluído Dos seus sentimentos Surge o amor Não o amor No sentido vulgar Da palavra Mas um sol interior Um sol interior E aí Eu digo assim Bom Amor é simples Eu não tenho esse sol Aquele astro rei Gigante ainda Eu ainda tenho Os meus processos Eu tenho alguns sentimentos Que eles não Compartilham bem O mesmo espaço Com o amor Todos nós Estamos aqui No processo Nessa caminhada E passamos Fases em que está tudo bem E que a vida da gente É puro amor Flores Alegria Maravilha Tudo colorido Arco-íris Festa Sorrisos Mas a vida Não é assim A todo instante Então às vezes A gente se depara Com situações Na vida da gente Que põe em prova Essa nossa capacidade De amor De amar Ainda que ela seja Simples assim Como eu estou trazendo Para vocês E que eu entendo Que é Mas aí eu insisto É simples Porque precisa ser Pelo menos assim O começo Porque se nós Já passamos Da fase dos instintos Lá da nossa origem Embora ainda Carreguemos algum Alguma coisa disso Daquela fase Ainda temos Algum instinto Depois passamos Pela instrução E purificação Passamos pelas sensações E chegamos aos sentimentos Estamos trabalhando nisso Para chegar a ter Dentro da gente Esse sol interior Essa força Que todos nós temos Até aquele ser Que o nosso Viu julgamento Considera como um ser Muito desprezível Até ele Afirmamos Que é capaz De ter desenvolvido Algum amor Em algum momento Da vida daquela pessoa Até o ser Que a gente pode Com a nossa ignorância Considerar Viu e desprezível Ele é capaz de amar E o amor Ele é Ele vem trabalhar Também aqui Entre nós Ele deixa O individualismo E passa Para o coletivo Esse amor Ele precisa Se espalhar Na oração De Francisco de Assis Quando ele diz Assim Onde houver ódio Que eu leve o amor Isso é de uma riqueza Muito grande Porque se eu Se eu vou levar Amor onde tem ódio É porque primeiro Está em mim Eu estou carregando Esse amor Toda oração De São Francisco Ela é assim E eu digo Que sabedoria Ele está ali Dizendo que eu leve Amor Que eu leve A paz Se eu sou capaz De levar Se eu sou capaz De ser a mensageira Disso Se eu sou capaz De irradiar É porque está Em mim primeiro Para que eu tenha Capacidade de irradiar No outro E como é que eu Cultivo isso Como é que eu cultivo isso Olhando para a gente Mesmo E aí também aqui No evangelho Tem assim Feliz daquele que ama Pois não conhece Nem a angústia da alma Nem a do corpo E falando em Francisco A história dele Riquíssima De muito amor Daquele amor incondicional Daquele amor Que é capaz De deixar tudo Para seguir Aquela força interior dele Aquela vontade Do coletivo De ajudar todo mundo Aquele amor Que vai incondicional E que se irradia E que cuida E que E que Dá carinho E que dá acolhimento E que resolve situações E que ampara E que E que está próximo E que dá o mais importante Que é a companhia Que é um sorriso Que é uma palavra Então esse amor De Francisco de Assis Me trouxe à mente Quando estava trabalhando Esse texto Uma história dele Na época Que ele ainda era Vocês vejam Que é um processo Francisco de Assis Ele não dormiu Giovanni E acordou Francisco de Assis Ele era um garoto rico Jovem De Nos seus vinte e poucos anos E que começa a entrar Em conflito Conflito pessoal Conflito existencial Conflito com o pai Conflito familiar Conflito com a condição De riqueza E com a diferença social E quando ele resolve Seguir esse impulso interno Dele Por amor Não é assim Apertou um botão E virou Francisco de Assis Está tudo bem Estou fazendo caridade Não foi Francisco viveu conflitos Porque afinal Ele passava por doenças E ele precisava ser cuidado Ele passava necessidades Então neste período Que ele ainda está Meio lá e meio cá Certa vez ele vai Peregrinando A Roma E quando ele chega Na praça São Pedro Ele encontra mendigos E ele Distribui esmolas Aos mendigos Da praça São Pedro Só que não foi suficiente Ele resolve trocar de lugar Com o mendigo E aí ele troca as vestes dele Com as vestes do mendigo E senta nos degraus da igreja E pede esmola E foi aí Se colocando no lugar do outro Que mais fortemente Veio a certeza Da missão que ele tinha Porque quando a gente se coloca No lugar do outro E é uma experiência Muito interessante Eu fui colocada Nessa situação Da doente Da relegada Da excluída De uma forma involuntária Francisco foi voluntário Ele se colocou Na condição de mendigo Ele foi dormir Com os leprosos Ele quis Eu voltei uma vez De uma certa viagem Onde estava tendo Um surto de gripe Dessas gripes Suína, sei lá Alguma dessas aí E quando voltei Passei pela Anvisa Estava liberada Estava tudo ok Muito bem Bonitinho Lá vai eu trabalhar Aí quando eu chego No meu trabalho Os colegas em volta Começam Mas você não estava viajando? Mas lá não está tendo aquela gripe? Tá, mas eu estou Fui liberada Está tudo bem Não tem nada comigo Não tem nada errado E as pessoas me olhavam assim Eu sentia que é muito É uma experiência Quando a gente se coloca Assim no lugar do outro No meu caso foi involuntário Mas é difícil Não foi fácil não E aí mais tarde E eu vendo que as pessoas Evitavam o contato Evitavam falar E eu já estava ficando incomodada Mais tarde liga o superintendente Dizia, Isa Você andou viajando? Sim Já voltei Aí ele É Mas lá A tal da gripe? Sim Mas está tudo bem Estou aqui Estou trabalhando Ele Olha, Isa Sabe o que é? Tira mais uns dias Vai para sua casa Descanse Caramba Você não sabe como isso é horrível Horrível Então a gente vivenciar essa situação Passar Eu digo Meu Deus As pessoas com medo De me evitando Sem querer ter o contato Que chega a levar isso Para adiante Para um superior Me ligar e me mandar ir para casa E eu não tinha nada De fato Eu não tinha nada Eu poderia ficar feliz Porque eu fui para o cinema Eu fui curtir Meu cinema Minhas coisas Organizei minha vida Desarrumei guarda-roupa Para passar o período de quarentena Mas só sabe quem vive Esse sentimento de rejeição E aí a forma que a gente encara o outro A partir daí Muda também E foi isso que aconteceu com Francisco No caso dele De uma forma voluntária Uma forma missionária Uma forma de um amor nobre Por isso vale aqui o exemplo de Francisco Que o amor foi nobre O meu exemplo não vale E Francisco com essa nobreza dele E com esse amor dele Passa a sentir de verdade O que é a condição de mendigo Sentado nas escadarias da igreja de São Pedro em Roma E ele retorna para Assis Numa outra situação Com mais firmeza do que ele quer Foi mais uma coisa que contribuiu Para a decisão dele De viver naquela condição de pobreza Vivendo com os leprosos Vivendo daquele jeito Um outro exemplo também Que me chamou a atenção Foi de Chico Xavier Nessa história do amor Dessa doação de amor Chico quando trabalhava E aí a gente vem descendo Lá vem Francisco de Assis Descendo não Mas descendo no sentido de estar mais próximo a nós Francisco Xavier estava encarnado aqui há pouco tempo Então Chico Xavier Com aquela bondade dele Com aquela coisa Ajudando todo mundo Acolhendo também com esse coração Com essa doação Porque amar sim é doação E aí Chico Quando sai do trabalho dele Na Fazenda Modelo Ele trabalhava no escritório da Fazenda Modelo Ele sai passando mal Entrega o trabalho e está passando mal Aquela coisa que médium sente Estou tremendo Meu coração está palpitando E passando muito mal Que mal consegui andar E pede ajuda E Emmanuel aparece e diz a ele Segue Chico Na curva da estrada Você vai encontrar a ajuda que você precisa E aí ele seguia Mas a curva da estrada Ficava cada vez mais distante Ele naquela ânsia Naquela água Caindo no chão E levantando E passando muito mal E tontura E palpitação E se tremendo Aí novamente Emmanuel aparece Segue Chico Até a curva da estrada Até que ele consegue Chegar na curva da estrada E lá vem aquela senhora Forte Com a bacia de roupa Na cabeça Chico Meu amigo Eu precisava lhe encontrar Foi graças A sua visita Que você nos fez ontem Que tudo mudou Em minha casa Você não só Ajudou no tratamento No trabalho De cura Como você também Curou A nossa alma Porque lá em casa Todos estavam vivendo Numa tristeza profunda E deu aquele abraço Em Chico Um abraço Para a gente doar amor Basta isso Um abraço Sabe o que um abraço Fez? Foi o antídoto Para todo o mal estar Que Chico vinha sentindo Às vezes aqui na casa A gente experimenta As sensações assim De um abraço Quando a gente For abraçar alguém Que você deseja Passar alguma coisa Para alguém Primeiro deseje Dentro de você Pense Deseje Sinta Sinta Passa da razão Para a emoção E depois abraça a pessoa E você vai perceber Pela reação da pessoa Que você ali passou Algo mais do que um abraço Que junto Foi um presente E você que fica bem com isso Quanto mais a gente doa Melhor a gente se sente Adenauer No livro Psicologia do Espírito Ele diz assim Amar É enxergar o Espírito Enxergar o Espírito É você olhar Para João Pedro Juraí Valnei Cristina Zé Bete Zezé E não ver Só essa personalidade É sentir Que Ali Tem algo mais Tem um Espírito Imortal Isso significa dizer que Esse Espírito Vivenciou Outras situações Tem questões Que são próprias dele Tanto positivas Quanto não tão positivas Assim E que precisam ser resolvidas No caminho Estamos todos juntos No caminho E não é por acaso Que estamos todos juntos Aqui Há uma razão Para esses encontros Há uma razão Para estarmos aqui As pessoas mais difíceis Na vida da gente São elas Que precisamos Prestar bastante atenção Como amar o inimigo Como amar o vizinho Que todo dia Está ali lhe incomodando Mas é ele mesmo Que a gente precisa resolver Enquanto estamos a caminho Zé Medrado Zé Medrado diz assim Reconcilia-te com teu inimigo Enquanto estás a caminho Sabe por quê? Se não na próxima Quando você voltar Vai voltar Ciamês Gêmeo Aquele agarradinho Assim Vai voltar coladinho Então é melhor Então é melhor resolver Logo a sua situação Enquanto estamos aqui Na caminhada E como é que resolve isso? Tem uma história De um voluntário Trabalhador também De Chico Eu trago muito Chico Porque Nas obras Na literatura É muito rica Em exemplos Em teorias E muito aprendizado Havia um desses voluntários De Chico Que tinha um grande problema Uma inimizade ferrenha Com um certo vizinho Mas trabalhando No espiritismo Compreendendo Que precisamos nos resolver Enquanto estamos no caminho Ele resolve pedir ajuda A equipe espiritual Para que ele Possa abrir o coração Abrir o cardíaco Para poder trabalhar Essas diferenças Com o outro Muito bem Para a gente Se reconciliar Com Com o inimigo Ou para a gente Amar o inimigo Não precisa ser assim Formal Olha Zezé Somos inimigos Não nos damos bem Mas você sabe A doutrina ensina Que a gente precisa Se resolver agora Nessa vida Por quê? Senão depois Vai que a gente volta E imagine gêmeas Nós duas E termos que Eu ia adorar Mas considerando que Se fôssemos inimigas Não é dessa forma A vida mesmo Apresenta oportunidades Então o que foi que aconteceu Com esse trabalhador Com esse voluntário da casa? Ele começa a pedir Que surja uma oportunidade E a oportunidade E a oportunidade surgiu Que foi Os dois filhos Deste vizinho Foram para a recuperação De uma disciplina Onde ele era professor E ele se ofereceu Para fazer o reforço Para que esses meninos Não perdessem o ano E assim foi feito E foi o canal Foi a abertura Que aproximou Esses dois espíritos Até então inimigos Ou de difícil relacionamento Então o que é que é isso? Isso é o seguinte Isso é a gente Tomar consciência De que não vai nos levar Nada Alimentar Ou manter Ou permitir As situações difíceis Na vida da gente Não adianta Não resolve Ao contrário Só pesa Pesa na gente Pesa na alma Pesa no corpo físico O corpo sente Muitas das doenças Do corpo E da mente São provenientes De problemas do espírito De sentimentos Opositores ao amor Pois bem Então quando a gente Se oferece E pede A vida abre portas E oportunidades Para que a gente Possa resolver As nossas situações Ao longo do caminho E assim é feito Perto da gente também Vivemos um exemplo assim Uma pessoa Num determinado grupo De trabalho Sempre E era muito interessante Porque sempre que sentava Quando via a pessoa chegar Ia e sentava No lugar oposto Para não sentar perto Aí O coordenador Vinha, mexia Rodava, tal Tirava a pessoa Botava junto Sem saber de nada Aí a pessoa dizia Mas Geís É impressionante Eu mudo de lugar Para não ficar perto Daquela pessoa Acontece um negócio Qualquer Faz assim, assim, assim Eu junto da pessoa Como é difícil Como é que eu vou trabalhar Perto de uma pessoa Criatura Tenha fé A gente está aqui dentro da casa Aprendendo Está pensando que é fácil Não é fácil não Mas é possível E aí Surge um novo trabalho Na casa Lá vão Os dois Trabalhar juntos Novamente E o outro Passa a ser Chefe do trabalho Coordenar o trabalho E aí Essa pessoa Pode ver Um outro lado Daquele que ele não gostava Ele viu um lado De uma pessoa organizada De uma pessoa sensível De uma pessoa Que olhava para cada um Coordenado dele E ele era um dos coordenados Então, assim A vida oferece para a gente Outras oportunidades Para que a gente possa ver A mesma pessoa Com um outro olhar Só que a gente Só vai conseguir ver Se a gente tiver mudado Na gente primeiro Se a gente tiver permitido Dentro da gente Abrir Abrir Mudar O ponto de visão Abrir o coração Para perceber Para poder deixar Porque senão Dois bicudos Não se bicam mesmo Não é isso? Dois bicudos Vão ficar ali Não se beijam Se bicam só É assim A gente precisa permitir Sou eu que preciso Fazer o movimento primeiro Porque sou eu Que estou tendo a consciência De que não é bom para mim E de que o bom para mim É pelo menos tentar Amar o meu inimigo Um processo que A gente sabe Que não é fácil Então Para isso Para a gente poder amar Este inimigo Uma condição também É a gente se aceitar Porque muitas vezes O inimigo é apenas um fruto Um resultado Das nossas projeções Daquilo que temos em nós Não reconhecemos E me incomoda no outro Porque se é do outro Não devia me incomodar Se me incomoda Algo daquilo Eu tenho Então Uma das coisas É Nos percebermos E nos aceitarmos Perfectíveis Perfectíveis É aquela pessoa Que pode ser perfeito Está no caminho Para a perfeição Ser de perfeitos Como o vosso pai Que está no céu É perfeito Então Todos nós Estamos neste caminho Buscando a perfeição Mas por hora Ainda não somos Então Quando a gente Entende Que nós não somos E portanto Eu não posso exigir Do outro Que o outro seja O outro não pode ser Aquilo Que eu gostaria Que ele fosse Somente para me atender Então Quando eu passo A ver O outro Como espírito Ver o outro Como espírito É saber Que ele É tão imperfeito Quanto eu Então Se eu primeiro Me aceito Eu também Vou aceitar O outro Com as imperfeições Dele Porque é do processo É normal É natural É do processo Evolutivo Em que estamos Aqui Neste orbe Juntos Trabalhando juntos Então Amar as nossas virtudes E os nossos defeitos Isso é alcançar a alma Quando amamos A virtude do outro Mas também os defeitos Do outro Amar defeito? Como assim? Não é fácil não, não é? Mas é simples Amar é simples E a gente Vendo amar De uma forma simples Como o começo É um estímulo Para a gente Seguir adiante É simples Quando a gente Diz assim Aquele defeito É do outro Não é meu Porque eu tenho Outros tantos Portanto eu preciso Aceitar É fácil para mim Aceitar Que o outro Tem defeito Que o outro Tem problema de coluna Precisa levantar Para ficar ali Me olhando em pé Eu vou aceitar o outro Com esse problema De coluna também E assim é a vida Esse exemplo Veio bem Na hora certa E a gente ama O defeito A gente até Acolhe A gente se solidariza Com uma limitação Do outro A gente tenta Contribuir Ontem A gente estava Trabalhando A história Da samaritana E observando A linguagem De Jesus Jesus quando encontra A mulher do poço A mulher samaritana Era uma mulher E normalmente Os homens não falavam Com as mulheres Assim na rua Era uma samaritana Judeus não falavam Com os samaritanos Era uma mulher Que tinha seis maridos E está lá Jesus falando Então ele Furou todas as regras Da sociedade da época Todas O maior exemplo De não preconceito Que a gente tem Em Jesus Pois bem E o que foi Que Jesus fez? Primeiro ele se coloca Na condição Igual Ou até inferior A ela Porque ele pede Ela tem Um instrumento Para pegar água No poço Ele não Ele pede água Dá-me água Imagina É a forma Que ele encontrou Para acessar Então Jesus Ao longo dessa história Dele Rápida Aqui entre a gente Muito rica Ele deixa Vários exemplos De como a gente Pode acessar o outro E com amor Sempre Com amor É com amor Que a gente acessa O outro Assim A gente percebendo Que podemos nos colocar Numa condição Ainda que eu saiba Muito sobre ela E no momento certo Eu vou me impor Com firmeza Como ele fez Ele diz Ele diz assim Vai lá Chama o teu marido Aí ela diz Mas eu não tenho marido Dizes a verdade O tempo todo ele sabia Mas ele não se colocou Na condição de superior Para ter acesso a ela Bom Amar os defeitos E alcançar a alma E é também Uma condição De a gente Ultrapassar Sair desse amor Que é só o amor Consanguíneo Ou o amor Pelo sexo Aquele amor romântico Aquele amor Não O amor Ele precisa ir além Ele é algo mais Do que isso É aquilo que a gente sente E que nos deixa Em estado De paz De tranquilidade Um estado De leveza Então A saúde E a doença Vem muito mais Do que a gente sente Do que o que a gente pensa A forma como O nosso corpo Reage Está muito direcionada Aos nossos sentimentos Aos sentimentos Que a gente alimenta Daí a necessidade De trazer sempre À tona As possibilidades De amar As possibilidades De amor Tem um poema Sobre esse amor De sexo De o amor Que não é somente Pelo sexo E pela E pela consanguinidade É um poema De Drummond As 100 razões Do amor Drummond diz assim Eu te amo Porque te amo Não precisa ser amante E nem sempre sabe sê-lo Eu te amo Porque te amo Amor é estado de graça E com amor Não se paga Eu te amo Porque te amo E isso E esse amor assim Dado de graça Deixa eu ler mais um pedacinho Amor é dado de graça É semeado no vento Na cachoeira No eclipse Amor foge a dicionários E a reculamentos vários E eu te amo Porque te amo Incondicionalmente Para a gente alcançar Esse amor Nesse estado Incondicional Que não é o amor Somente Homem e mulher Amor mãe e filho Amor de irmão Aquele amor consanguíneo E nem o amor Por uma atração sexual Aquele amor romântico E o amor Vai muito além disso Isso tem a ver Com as nossas escolhas Com a forma Como a gente escolhe Os valores da vida da gente Então quanto mais Fazemos opção Para o lado Espiritual Quanto mais Damos importância Aos valores espirituais Mais fácil Se torna Alcançarmos Essa condição De amor Esse amor De graça Né? No evangelho Aqui também Nesse mesmo capítulo De amai-vos uns aos outros Tem aquela passagem De dai a César O que é de César Dai a Deus O que é de Deus Dai a César O que é de César É cuidar das coisas materiais Pela importância Que elas têm E cuidar das coisas espirituais Dos valores espirituais E aí é que entram As nossas escolhas Estamos escolhendo De forma equilibrada Estamos escolhendo Viver As coisas da matéria Porque ainda estamos encarnados E é preciso Mas eu preciso também Saber escolher O meu momento De cultivar As coisas do espírito O meu momento De amadurecer E de tornar Mais forte e firme A minha capacidade De amar Esse sol Interior Que está aqui Precisando brilhar Cada vez mais forte E Adenauer Diz assim Eu me motivo Não, se eu escolho Se eu escolho procurar O outro Para me melhorar Ou não Se eu escolho Viver em paz Ou ser o dono Da minha paz E não deixar Que o outro Roube a minha paz É uma escolha É uma escolha Eu escolho se eu vou Me sentir ofendido Ou não Tem aquela passagem De Chico Que diz assim Se as críticas Dirigidas a você Foram verdade Foram verdadeiras Acolha Acolha Vai refletir Vai relaborar Vai processar Vai ver como é Que você transforma Mas se não forem Verdadeiras Vai ligar para elas Para quê? Por que a gente vai ligar? Se o que falam da gente Não é verdade Por que a gente se aborrece? A gente precisa estar No controle da nossa paz Da nossa harmonia Do nosso equilíbrio Bom Eu trouxe aqui também Para a gente Refletir um pouquinho Que nós abrigamos Sentimentos contrários É difícil você ter uma relação Com quem nos opõe Amar ao próximo É uma realização de Deus em nós E amar a mim Ao inimigo É a nossa realização no próximo O que é isso? Amar ao próximo Amar Que não é dificuldade nenhuma Para a gente É fácil É fácil Não há nenhum mérito nisso Qualquer um pode fazer Então Mas é um exercício Que é uma realização De Deus Que é uma realização de Deus em nós A gente gosta É simples Superar É crescer É se elevar E aí E aí ele dá como caminho O que é isso? É uma realização de Deus em nós E aí ele dá como caminho E aí ele dá como caminho E aí ele dá como caminho É uma realização de Deus em nós E aí ele dá como caminho Todo mundo nasce com essa tendência a amar. Todos. Até aquele rapaz que eu falei, que com o nosso vil julgamento, é um ser desprezível, também tem essa capacidade de amar. Mas a realização é pessoal. A tendência é coletiva. A realização é pessoal. É o esforço de cada um nessa caminhada para amar o inimigo. Bom, amar é um sentimento, não é? Só que é um sentimento que a razão interfere o tempo todo. Nessa máxima de Chico, de que as críticas dirigidas a você, se elas são verdadeiras, acolha. Se não são, não ligue para ela. Chico está trazendo aí a razão para nos ajudar na nossa elaboração do amor. É quando entra a razão interferindo no sentimento. Só que essa mesma razão, ela interfere no nosso sentimento de forma que não é tão positiva assim. Por exemplo, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, a gente passa algumas experiências e que nos bloqueiam a capacidade de amar. Que nos bloqueiam por medo, medo de decepção, medo de frustração. Medo de bater nas nossas asas e voar mais alto. Medo de uma liberdade. Sofrer uma frustração. E o que é que acontece? Hoje a gente vê muita gente se isolando, se tornando cada vez mais introspectivo, mais isolado, mais sozinho. Compartilhando apenas nas redes sociais, onde é muito fácil você deletar porque a opinião não me interessa. Eu tiro, eu não leio, eu oculto, eu boto ali no meu Facebook somente como conhecido e ele não vai ver o que eu estou postando, não quero saber, deixo de seguir. É fácil. Então, hoje, a gente percebe que muitas pessoas vivem nessa condição. Não chega no tete-a-tete, no corpo-a-corpo, porque aqui na convivência, embora eu já trabalhei nessa área virtual e sei que a gente pode interagir muito virtualmente, mas é nessa convivência, no corpo-a-corpo, na troca de olhar, nos gestos, em uma voz mais controlada ou menos controlada, é que a gente vai elaborando os nossos processos e nos melhorando. O trabalho de burilamento se dá muito mais fortemente nas nossas relações, na convivência. Na convivência. Então, quando a razão entra e bloqueia esse sentimento, esse amor, é onde está o nosso perigo, porque a gente começa a entrar nessa zona de conforto e a gente vê os casos de melancolia chegando a uma depressão, a gente vê os casos de outros adoecimentos por conta disso, por conta dessa falta de amor ou desse amor superficial, desse amor de rede social, desse amor quando o outro está dizendo alguma coisa que... Estou olhando outras tendências dessa pessoa, já não me interessa, e eu excluo da minha lista, eu deleto e eu tiro com uma facilidade muito grande. Então, essa é uma tendência atual e que a gente precisa estar atentos, porque a gente precisa da convivência, a gente precisa dessas relações, a gente precisa se relacionar desta forma. E aí, eu trouxe um outro ponto também, que eu chamei de entrelace de sentimentos. Entrelace de sentimentos é aquele emaranhado que a gente confunde os sentimentos. A gente pensa que ama o outro, mas, na verdade, a gente ama o amor do outro para com a gente. É aquele amor que não chega a ser um amor. Ali você está usando aquela relação social ou marital, conjugal, para resolver uma carência, para resolver um problema de medo, para resolver alguma questão por vaidade, por egoísmo. Eu quero outro perto de mim. E chega até mesmo a acreditar que é amor, mas quando, na verdade, está mantendo aquela situação ou aquela relação por uma carência, por um medo, para não ficar só, ou por vaidade, ou por qualquer questão, questões outras. É o que eu chamo de o emaranhado do amor. Aquela confusão de sentimentos que não é bem ao outro, mas é o que o outro pode proporcionar a você. E, por fim, eu trouxe a outra parte do Evangelho também, que é o Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará.